Olá! Você curte um café mais forte para dar aquele gás no seu dia? Pois é esse café mais intenso que eu vou te ensinar a fazer agora. Com duas colheres pequenas, coloque o pó de café na sua presca. Use água quente, não fervendo. Se queimar, pode eliminar as propriedades características do café. Vá adicionando água bem devagar para fazer aflorar todas as propriedades do café. Feito isso, espere de 2 a 4 minutos. Depois introduza e abaixe o êmbolo suavemente até o final. Agora uma dica, se você sentir o êmbolo pesado, puxe-o um pouco para cima e torne-a abaixá-lo. Se necessário, repita a operação. Então é isso, nada como um café forte para começar bem o dia. E com a presca, você prepara em qualquer lugar o café de sua preferência. E com a presca, você verá em qualquer lugar o café que vai ser o tomar e torne-o. Se an Een Como Eu Hair Couple